O que significa o termo ideologia de gênero? Qual a diferença entre sexo biológico e gênero? Eu acho que essas são algumas questões que levantam uma série de questionamentos por parte das pessoas e dúvidas também. Nós vamos começar dentro dessa perspectiva básica. Afinal de contas, qual a diferença entre sexo e gênero? Bem, sexo tem a ver com características biológicas dos indivíduos, tem a ver com os estudos da biologia, características relacionadas à genitália, características cromossômicas, enfim. Gênero tem a ver com construção social. Gênero tem relação, uma categoria de análise das ciências humanas para a gente pensar como é que o homem, como é que os indivíduos, homens, mulheres, se constroem socialmente. O ser humano, ele cria cultura, ele transforma o mundo por meio do seu trabalho. Por meio do seu trabalho, o homem, ele desnaturaliza a natureza. Ele cria cultura, ele cria civilização. Criando civilização, ele cria história. Esses processos históricos, eles desnaturalizam as relações entre os homens. Então, quando nós discutimos as questões de gênero, nós estamos pensando em cultura, nós estamos pensando em processos de elaboração humana. E a gente procura, dentro dessa perspectiva, desnaturalizar aquilo que foi naturalizado nos discursos. Então, como é que as meninas devem se comportar de determinada maneira, numa determinada sociedade? Isso não está impresso nos indivíduos quando eles nascem. Isso tem a ver com construção social. Isso tem a ver com construção cultural. Então, as formas como nós nos relacionamos, como a sociedade define papéis para homens, mulheres, dentro dessa estrutura binária, tudo isso faz parte dos estudos de gênero. Então, os estudos de gênero, eles estudam, nós estudamos como é que as pessoas se constroem enquanto seres humanos, enquanto homens, enquanto mulheres, sexualmente, socialmente. As pessoas que essas pessoas, eles pensavam que transformam lá, Frost, que chiam, que conversam, como é que as pessoas vivem assim. Legenda Adriana Zanotto